E, professor, a gente estava falando aqui sobre histórias, coisas que, curiosidades que já aconteceram na sua vida no Western. A gente já falou muito sobre a base, sobre a questão olímpica, mas só tem alguma história curiosa, engraçada para contar no meio, os bastidores, entregar alguém. Perrengues do Western, né? Ah, perrengue, vamos lá. Em 2016, a gente foi para o Campeonato Brasileiro e foi no evento do Arnold Classic. Pô, estava o Arnold Schwarzenegger lá, Juju Salimene, o marido, foi um mega evento. E nós fomos com uma equipe de 16 atletas e dois treinadores. Aí o professor Valdeci, mais 16 atletas. Pô, chegamos no Rio, aquela coisa ali, levamos o garoto para a praia, fomos competir, fomos campeões no geral. Pô, felizão. Tudo lindo. Vamos embora. Nós iríamos embora no domingo, às 17 horas. Aí o professor Valdeci falou, cara, nossa equipe é grande, vamos todo mundo meio-dia para o aeroporto, a gente fica por lá, depois faz check-in, vem embora. Pô, coisa linda. Pô, perfeito. Chegou lá, encontraram a mendigata, encontraram alguns famosos, todo mundo batendo foto lá. É, todo mundo batendo foto lá. Que gole, aleatório. Aí o professor Valdeci, vamos, professor, fazer o check-in, para despachar, fazer da galera, vamos. Quando chegar lá, o moço falou, ó, eu posso até despachar a bagagem de vocês aqui, vocês estão no aeroporto errado. O quê? Como possível? Porque nós chegamos no Galeão e o nosso retorno era no Santos Dumont. Meu, só que ninguém se atentou para isso. A gente, bom, a gente desceu aqui, a gente vai voltar aqui. E é chão de um para o outro, né? Não. Eu sou leite. Mas até é longe um do outro? É. Muito? É bem longe. O bolo é que era domingo, e pegamos todos os sinais abertos. Não tem trânsito, mas no dia que você vai pegar trânsito, é bem complicado, porque é bem longe de um para o outro. E as ruas do Rio são muito estreitas, é muito complicado. Tá aí, meu Deus do céu, e agora? E todo mundo tinha, gastou todo o dinheiro. Pô, tipo, vamos embora, vamos comer e tal. Eu falei, caraca, aí eu tinha uma reserva, pegamos um ônibus exclusivo que vai de um aeroporto para outro, onde a passagem era R$17. Nossa Senhora. Fomos todo mundo. Chegamos lá e tal, cara, ó, encerrou o check-in. Meu Deus do céu. Eu falo, meu Deus do céu. Cara, aí ele me contou a situação, eu falei a situação, ele falou, pô, cara, dois, eu até consegui outro voo. Vou agora, 18. Nossa Senhora. E tá, mesmo que eu conseguisse, não tem mais voo para Manaus, porque a gente ia para Brasília, de Brasília a Manaus. Cara, aí o cara lá e, pô, abrimos lá no grupo, uma roda de oração lá no meio do aeroporto e tentando ligar para o secretário de esporte domingo, ele não vai atender. Cara, aí o cara lá se conviver, chamou o chefe dele. Cara, me dá o cartão de barco de vocês. Vocês acreditam em milagre? Cara, a gente vai acreditar. Se você fizer um milagre... O cara mandou uma dessa? Mandou uma dessa. Aí ele entrou. Ele entrou e a gente lá, desesperado. E o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai voltar para Manaus? E aquele desespero, o cara voltou correndo de lá. Gente, o milagre deu certo. A gente conseguiu. Só que agora vocês vão para São Paulo. Vocês vão descer em Campinas. De Campinas, vocês vão pegar um ônibus para Guarulhos. De Guarulhos, vocês vêm para Manaus. Cara, a gente não passou por nenhum procedimento de segurança do aeroporto. Ele saiu levantando e a gente correndo. Ele com o carrinho na frente. O cara com o carrinho na frente e a gente correndo. Aí chegamos em São Paulo, de boa. Descemos em Campinas. E aquele desespero, porque a gente já tinha perdido um ônibus que ia para Guarulhos. Aí conseguimos pegar outro. E foi, cara, foi assim, tipo, espera, espera, espera. Depois, para a gente poder... Esse foi... O valor de novo era direto? Esse foi o perigo. Não, era... A gente ia para Brasília e de Brasília ia para Manaus. E esse a gente perdeu por causa do horário. Aí aconteceu que o que salvou a gente foi o Arnold Classic também. Que teve um grupo que não embarcou. Aí abriu as 18 vagas para a gente. Porra, nem para chegar lá no Arnold Schwarzenegger. Porra, Arnoldinho. Dá aqui um... Ele ia fazer a premiação de uma dos atletas. Acabou que os horários não coincidiam. Não coincidiu. E...